Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo resenha de fraldas, dessa vez da fralda personal. Pra quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu tô usando muito essa fralda, né? Mais ou menos desde uns 5, 6 meses de idade do Heitor que eu venho utilizando essa fralda e venho falando pra vocês nos vídeos de acabados e eu fiquei de trazer a resenha. Demorou um pouquinho, né? Mas enfim, chegou a resenha dessa fralda. Então essa fralda aqui, personal, soft e protect. Essa tamanho G vem com 28 fraldas, tá? As mesmas informações aqui neste lado, tem do outro lado também, tá? Então aqui tem o desenho da fralda e aqui fala algumas especificações dela. Tem a camada externa aqui respirável, né? 5 camadas e ela promete até 12 horas de proteção para o bebê, tá? Então eu já vou começar falando sobre a fralda. Ela vem assim, olha, bem fechadinha. Eu acho ela um tamanho assim, mediano, não é nem muito grande, nem muito curta. Comparando com a minha mão, minha mão é pequena, na verdade, né? Ainda sobra esse espaço aqui, mais ou menos uns 4 dedos, tá? Então ela vem assim, nessa embalagem, bem fechadinho. Aqui é aquela partezinha onde você coloca o belcro, né? Abre e fecha, tá? Então ela é dessa forma aqui. Ela vem bem assim, fechadinha. Ela é aberta. É desse tamanho aqui, ó. Ela tem essa elasticidade aqui. Aqui é a abertura da frente, a que eu já mostrei para vocês, né? A textura dela que é algodão, tá? Aqui é a parte de trás, abrindo aqui, então, as orelhas aqui. Olha, para vocês verem como ele vem bem fechadinho, ó. Tá vendo? Vem bem fechadinho. E ainda tem a parte de trás aqui, ó. Vem bem fechadinha também. Então ela fica nesse tamanho aqui. Aqui, nessas orelhas aqui, essa parte aqui, ela é de TNT, tá? Mas é um TNT bem macio e é totalmente respirado. Aqui é a outra parte. Aqui atrás, assim. E ela fica aqui nesse tamanho, olha. Tá? Ela aqui, essa parte aqui interna, ela é bem retangular. Ela não é muito anatômica, né? Ela é meio quadradinha, retangular. Olha aqui, tá vendo? Ela é bem reta aqui. Porém, ela abraça muito bem o bebê. O Heitor tá mais ou menos com uns 10 quilos. E eu não falei essa daqui. O tamanho G, ela vai de 8 a 12 quilos e meio. Ele tá aproximando de 11 quilos, tá? E abraça super bem ele, tá? Essa parte aqui, olha. aberta aqui, ó. Ela abre assim. Aqui nesse meio aqui, não tem colinha. Vindo aqui, não tem. Ela vai ter aqui, ó. Que é o... Na verdade é o velcro, tá vendo? Não é cola, ó. Não é cola, é um velcro. Esse velcro aqui, ele vai fixar aqui. Então, você vai abrir e fechar várias vezes, quanto quiser, tá? E não tem aquele perigo de não fechar mais, porque ele não é cola, né? É um velcro. Então, ele vai abrir e fechar e não danifica a fralda. Vendo, ó. Continua do mesmo jeito. Vamos ver ela fechada. Ela fechada fica desse jeito aqui, ó. Nesse formato. Olha. Aqui é quadradinho, bem retinho, né? Não é anatômico, tá? Desse jeito aqui. A parte externa dela, ela é meio que plastificada, tá? Ele não é tipo aqueles que parecem um tecidinho, mas também não é aquele plástico grosseiro, sabe? Não dá pra vocês ouvirem, né? Mas é um plastiquinho bem suave. Então, a parte de dentro, aqui nessas barreiras laterais, eu considero uma altura boa. Que é essa parte aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Olha pra vocês verem como ele é fundo, ó. Tá vendo? Olha aqui a diferença mais ou menos de uns dois dedos. Uns dois dedos. Tem essa camada aqui de dentro. Essa parte aqui, ó. E tem essa outra aqui que é a de fora. Então, ele é assim, ó. Tá? Tem essa parte aqui. E tem a parte aqui de fora, tá? Então, a parte interior é assim, ó. Aqui, onde seria o fundo, onde ficaria o bumbu do bebê, tem mais ou menos uns cinco dedos. Que é onde não tem o gel, tá? E a parte da frente, mais ou menos uns quatro dedos. Que é onde também não tem o gel. O gel se concentra mais aqui nessa parte onde tá verde, tá? É um verde, é. É um verde. Essa parte aqui, onde tá verde, é onde tem a maior concentração de gel, tá, gente? Não significa que aqui onde tá branco não tenha gel, tá? Antigamente, eu achava que onde não tava a cor, é onde não tinha gel. Mas aqui tem gel também, tá? Eu já fiz um teste. Nessa parte aqui branca, tanto da frente como a de trás, tem gel. Porém, a concentração maior é onde tem a cor, tá? Que, na verdade, é onde o bebê vai urinar mais, tá? Então, ele vai ter a maior concentração de xixi aqui. Porque o gel dele, ele é bem forte, tá? Ele não deixa o xixi voltar. Ele distribui de uma forma uniforme por toda a fralda, tá bom? Então, a absorção dela é ótima, é uma maravilha. Eu já fiz o teste com o Heitor. Realmente dura 12 horas. É claro que isso vai depender muito de como o bebê se comporta na madrugada. Se ele urina muito, se ele urina pouco. Porém, 12 horas, ela está aprovada sim, tá? O gel dela não quebra. Ele realmente fica todo uniforme, o gel. Não fica aquela fralda pesada, sabe? Quando o bebê está fazendo xixi. Às vezes você acha que ele fez muito xixi. Quando você vai ver, tem só um pouquinho. Por quê? Porque é uma fralda que não distribui o xixi, tá? Ao contrário dessa daqui. Essa daqui ela distribui por completo. Então, não fica aquela fralda caindo, né? Parece que está cheio de xixi, tá? Então, em relação a isso, o gel dela é muito bom, tá? Absorve bem o xixi. Gente, quando eu comecei a comprar essa fralda, por incrível que pareça, no tamanho P eu não lembro, mas eu acho que vinha 32 fraldas ou alguma coisa assim. O valor dessa fralda aqui, quando eu comecei a comprar ela, era R$16,99, tá? Agora, eu não sei se é pela pandemia, o que de fato aconteceu, mas no mercado onde eu estou comprando, ela está R$20,99, tá? Então, aumentou em torno de R$4, tá? Aumentou um pouquinho. É uma fralda muito boa. O custo-benefício dela é ótimo, tá? E absorve bem. E como eu já tenho falado nos meus vídeos anteriores de acabados, se tornou uma queridinha pra mim, tá? Não largo mais, tá? É uma fralda muito boa mesmo. Eu recomendo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem aquele like no vídeo, compartilhem. E beijos. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.